Oi amores! Bom, no vídeo de hoje nós viemos contar um pouquinho como foi o início da nossa loja de maquiagem E nós começamos com menos de 300 reais, tudo isso contando com sacola, mercadoria e cartões de visita Então a gente vai contar hoje pra vocês como foi tudo bem do início Então se vocês querem ver, continuem assistindo ao vídeo Bom gente, antes de começar o vídeo, queremos pedir o like de vocês Se você não é inscrito, se inscrever aí no nosso canal Não esquecer de ativar as notificações e no final do vídeo, não esquecer do seu comentário também Deixa aí o que você achou e tudo mais, se você tem uma loja e etc. Então vamos lá Bom, de início mesmo a nossa loja a gente iria começar em 2019 Eu acho que era mais ou menos março ou abril de 2019 E foi a ideia da nossa mãe, porque a gente sempre gostou muito de maquiagem E a gente tinha um grupo no WhatsApp e como a gente fez umas compras em uma loja super baratinha Que está na Citat, uma menina de outro estado viu e perguntou se não tinha como a gente enviar pra ela A gente até foi atrás, aí foi aí que surgiu realmente a ideia Ela falou, por que vocês não criam uma lojinha de maquiagem? E a gente já super amou a ideia, porque já ia ter o nosso negócio próprio E seria com algo que a gente ama, que é maquiagem Aí de início a gente gostou da ideia, só que a gente não sabia, não foi muito pra frente justamente por isso Porque a gente não pesquisou nada, a gente não sabia precificar O preço da empalagem a gente não colocava no produto, né? Então tipo, se a gente comprava por três a gente vendia por quatro Então não tinha muita lógica Porque só a empalagem, se a gente fosse enviar pro outro já ficaria mais caro do que o produto Então isso frustrou um pouco a nossa ideia de loja e a gente acabou fechando e deixando pra iniciar mais pra frente Que no caso foi em 2020 Quando a gente fechou, a gente não tinha essa noção de que ia abrir mais pra frente e quanto que a gente iria abrir A gente pensava até em abrir, mas tipo... A gente pensava quando a gente era uma coisa muito longe Aí em abril começou a pandemia Só que a gente, assim, a gente trabalhava em outra coisa, assim, que era mais própria também, né? Mas não era a gente que comandava, então a gente era como a empregada do serviço Só que com a pandemia acabou fechando essa empresa e a gente não gosta muito de ficar parada Assim, a gente não ia ter o nosso canho, né? Como era com essa empresa Então nós tentamos decidir no que nicho a gente gostaria de ficar Aí em julho a gente até criou um grupo no WhatsApp pra manter as informações mais certinhas Só mais duas mesmo De início seria uma loja de maquiagem e de roupas Só que a gente já aportou a missão da roupa porque roupa é uma coisa complicada De tamanho, de troca e tudo mais, ainda mais numa pandemia Então a gente já decidiu aportar essa missão Aí eu lembro que em julho a gente criou esse grupo no WhatsApp E a gente ficou de uma trocada procurando E eu vi muitas coisas e aí eu já desisti um pouco Aí a Lúcia tava super animada e eu falei Ah, eu quero, mas não procura Falei, eu quero, mas não procura Mas aí, tipo, nesse tempo que ela tava estudando, eu também tava Então eu já consegui pegar uma estratégia que eu sabia que poderia estar muito certo Aí tá, em julho, depois a gente não falou mais, passou agosto Aí no finalzinho de agosto a gente já voltou com a ideia de novo É, aí a gente já foi mais pra cima Um detalhe, nós não falamos pra ninguém, literalmente ninguém É, só nessas que ficou essa pena É A gente já foi, eu passei uma trocada, várias uma trocada curtada A Lúcia também, procurando fornecedor e indo atrás se realmente ser confiável É, se valeria a pena Com preço bom pra gente conseguir refletir aqui na nossa cidade E a gente achou os fornecedores Ah, é E o dinheiro que a gente tinha pra outra empresa a gente cortou A gente não precisou usar Então nós cortamos um tanto bom E de início a gente queria investir uns 300 reais, né No máximo 500 Que a gente até tinha mais cortado, mas a gente não queria gastar tudo Que a gente pensou Se por um acaso não tá certo A gente não perdeu tanto dinheiro Então a gente pecou 300 reais No meu fornecedor, o primeiro fornecedor A primeira compra a gente fez com dois fornecedores E a gente gastou exatamente 131,56 reais Em mercatoria Então foi bem a menos do que a gente esperava Foi ótimo Aí quando chegou as mercatorias aqui em casa A gente já comentou com o pessoal daqui de casa Todo mundo gostou da ideia e apoiou a gente E a gente estava pensando também Em fazer os cartõecinhos de faceta Que é esse aqui Só que nós tínhamos muito medo de investir E não tá certo Porque é uma coisa muito Ó Tem muito aqui Tem 100 cartões Mil Mil Tem muito 100 reais A gente comprou os cartões E a arte a gente que fez também Fizemos assim Colocamos o Instagram e o WhatsApp Eu me arrepenti um pouco Porque ficou faltando o Facebook Que a gente só fez depois Mas supei E aqui uma mensagem Eu lembro que eu tinha pensado Nesse Agradecimento Aí a gente comentou aqui em casa E teram a ideia Que a gente já fez o cartão Só que a gente ficou com medo de investir Mas aí falou que seria bom Pra já ter, né Registrado Identidade Identidade Todo mundo já Fui o cartão Aí eu lembro que a Pã Que viu essa mensagem também Ela que fez Aí eu montei o cartão Aí o cartãozinho Nós escrevemos assim Obrigado por contribuir E acreditar no nosso pequeno negócio O seu pedido foi empalado Enfiado Quando eu tomo o carinho Aí a gente botou aqui Quando a pessoa comprasse Marcar a nossa loja lá no Instagram Então é assim E nós amamos A gente queria uma coisa mais sutil Mais leve Só que não é a nossa cara A gente gosta de muita cor Assim Exatamente do jeito que tem esse cartão E é um que eu não consigo enchuvar Já vai ser um ano Que nesse termo só loja E eu não enchurei do cartão E um dia antes Para a gente estrear a loja Estrear? É, reinancurar Reinancurar A gente comprou essa sacolinha Essa aqui, ó Amarela A gente pensou em amarela e rosa Porque são as nossas cores favoritas Mas ficou amarela mesmo, ó Ela tem Crentinha E o tamanho dela Se eu não me engano É 15 por 20 Porém Só que no decorrer Assim, tá lá A loja Estas entregas A gente percebeu Que muita gente compra Pouca coisa Às vezes E a sacola se tornaria grande Aí nós investimos Nessa sacolinha aqui Queríamos rosa e amarela também Só que não tinha Então Foi essa laranjinha Aqui, ó Só tem duas E essa cinza aqui, ó E essa sacolinha aqui Ela foi 138 unitates Por 15 reais E essa aqui eu não lembro Essa aqui a gente comprou Mais pra frente Então De início A gente investiu nessa aqui E uma tica Foi que eu olhei Essas sacolas Pela internet Pra comprar E eu Acho que na internet Cada uma Que saia 21 centavos Eu já achei Que tava super em conta E quase que eu comprei por lá E Entendeu em uma Casa de empalagem A gente já trouxe essa aqui Que saiu Cada uma Por 10 centavos Se quiserem A gente faz um vídeo Ensinando como precificar Corretamente Deixando nos comentários E é isso Se vocês quiserem Também a gente faz um vídeo De O que a gente comprou primeiro O que mais saiu O que menos saiu Na nossa loja Só pra ter noção Que isso depende muito Do que a gente tinha ontem Tem É Aí se vocês quiserem Vocês comentem aí Que a gente pode fazer um vídeo Mostrando todos os produtos Que a gente iniciou Porque nós cortamos Eu lembro até Que a gente tirou uma foto No primeiro dia No dia seguinte Da reinauguração Pra A gente fazer uma retrospectiva Quando chegar a um ano Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha dado Para entender Mais ou menos De como foi o processo Com a nossa loja Então se gostaram Clica no gostei Se inscreva aí No nosso canal E até o próximo vídeo Um super beijo E tchau Tchau